Miúda da minha rua, de olhos lindos cor do céu Não conheço outra miúda, com olhos iguais aos teus Não conheço outra miúda, com olhos iguais aos teus Miúda da minha rua, que sorris quando te finto Nunca vi na minha vida, um sorriso tão bonito Nunca vi na minha vida, um sorriso tão bonito Miúda da minha rua, o teu andar me garante Miúda da minha rua, o teu andar me garante Que não há no mundo corpinho mais elegante Miúda da minha rua, com tudo que Deus te deu Miúda da minha rua, com tudo que Deus te deu Só não tens, não tens um rapaz que te queira como eu Só não tens, não tens um rapaz que te queira como eu Miúda da minha rua, se a minha ideia não muda Miúda da minha rua, se a minha ideia não muda A minha rua ainda vai ser A rua da minha miúda A minha rua ainda vai ser A rua da minha...